O presidente Lula já está em Brasília, onde vai acompanhar o processo de apuração das eleições. Lula votou em São Bernardo do Campo esta manhã. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva votou por volta das nove e meia da manhã em uma escola estadual em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Ele chegou acompanhado da primeira-dama, Marisa Letícia, do candidato ao governo de São Paulo, petista Luíso Mercadante, e da candidata ao Senado, Marta Suplicy, também do PT. Lula levou 25 segundos para votar. Depois, bem-humorado, o presidente falou com os jornalistas. Esse espetáculo da democracia não é qualquer país do mundo que faz. Acho que o Brasil está demonstrando a sua maturidade política ao consolidar o processo eleitoral e a modernização da votação, porque o voto eletrônico é uma coisa muito rápida e muito segura. Eu só lamentei que é a primeira vez que eu vou votar e que não tenho minha cara lá no telão desde que foram restabelecidas as eleições para presidente da República em 89. De qualquer forma, eu tenho representantes para o governo do Estado, representantes para o governo federal, representantes para o Senado, representantes para a presidência. E eu estou muito otimista que a gente termine essa eleição agora com muita tranquilidade e com muita maturidade e esperar o resultado eleitoral e ver o que vai acontecer a partir de amanhã.